E a grande discussão é realmente a questão de nós vendermos a carne suína para a Coreia. Nós estamos agora fazendo a primeira carga de animais, terneiros vivos para a Turquia. São 4 mil e vai haver uma segunda. Nós estamos tentando fazer um esforço muito grande. A BMW recentemente oficializou e agora começa em junho a exportar os carros produzidos em Santa Catarina para os Estados Unidos e para a China. Então o mercado externo é um caminho importante para nós. Já que o mercado interno está tão desaquecido, nós queremos ampliar os nossos negócios, vender mais para o exterior e com isso manter e melhorar o nível de emprego interno.